Hoje eu acordei ma felizão Lembrei das antigas e que tempo bom Jogava um futeco de coração Mas brincava mesmo era de polícia e ladrão Só não vai cair na ilusão Achando que o crime é bombom Faça a escolha certa não vai pela contramão Se não é cadeia ou cachorro Pode pra tu cair na ilusão Então vigia menor Larga o copa tu vê se tua vida não anda Então vigia menor Larga o copa tu vê se tua vida não anda É que a porra do crime é mó sofrimento Vários na vida louca animam arrependimento E sua mãezinha que tá sofrendo E sua mãezinha que tá sofrendo Então vigia menor Larga o copa tu vê se tua vida não anda Então vigia menor Vai trabalhar, dá orgulho pro seu pai Caralho, sua marca tá produzindo de... Mais Então vigia menor Vai trabalhar, dá orgulho pro seu pai Hoje eu acordei mó felizão Hoje eu acordei mó felizão Lembrei das antigas e que tempo bom Jogava um futicon de coração Mas brincava mesmo era de polícia e ladrão Só não vai cair na ilusão Achando que o crime é bombom Faça a escolha certa não vai pela contramão Se não é cadeia ou cachorro Pode pra tu cair na ilusão Então vigia menor Larga o copa tu vê se tua vida não anda Então vigia menor Larga o copa tu vê se tua vida não anda É que a porra do crime é mó sofrimento Vários na vida louca animam arrependimento E sua mãezinha que tá sofrendo E sua mãezinha que tá sofrendo Então vigia menor Larga o copa Antes que seja tarde demais Vai trabalhar, dá orgulho pros seus pais Vai trabalhar, dá orgulho pros seus pais Então vigia menor Larga o copa Antes que seja tarde demais Vai trabalhar, dá orgulho pros seus pais Vai trabalhar, dá orgulho pros seus pais Pais, 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 pais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! O que é isso?